E aí galera, aqui é amigloth.45 e hoje a gente vai jogar Stardew Valley Um dia eu vou pescar, o outro eu vou minerar Primeiro eu vou pescar Agora eu vou limpar a minha mochila E eu só vou ficar com a vara de pescar Eu gosto de pescar Onde é que fica aquele cara lá da barraca perto da mina Porque é melhor, lá aparece mais peixe maior Porque na praia pra mim não vale muito a pena Tem uma pesca ali Que as vezes parece um xingão Que é um peixe muito bom Quando eu fico duas horas Depois eu vou parar de pescar Vou ir dormir E aí eu vou direto para a minha É muito bom pescar no enverro E aí eu vou pegar a minha mochila E aí eu vou pegar a minha mochila E aí eu vou pegar a água verde Minha dá para comer Depois eu vou mudar de lugar e eu acho que também vou minerar um pouquinho acho que vale mais pena do que pescar lá na praia acho mais peixinho de Billy, vou de cima do cartão, você decide Billy, em cima ou em baixo vale a pena porque é a estrelinha dourada cruz, Trel cruz, Trel cruz, Trel cruz, Trel cruz 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 aqui galera, vou guardar meus peixes, para depois vender. Pronto, o baú já está lotado. Ainda são os peixes que eu tenho aqui no baú. Agora eu vou precisar, agora não é o peixe, eu não sei porque eu guardei os peixes no baú, porque eu vou vender eles agora. Pronto, eu voltarei no dia seguinte. E galera, o dinheiro da minha pesca só deu 505, pelo menos alguma coisa, né? Agora eu vou subir aqui. Vai lá para mim, né? Chegamos na mina. Agora você sai do elevador e vai chegar até o level 15 da caverna. E aí, eu vou bater só um monte de vocês agora. Acabou? Não. O cheiro é fracinho. Eu estou no level 111 da caverna, então vai ser um pouco difícil para me achar a saída. E aí, eu vou bater no selo. Acabou a mina aqui, acabou a mina aqui, acabou a mina. Pegar um milhão de pobre. já já vou, ah não, nem precisa ir só deixa eu ver se tem algum minério ali, não quando eu sei que estava aqui o tempo todo alá Ih, facinho meu, só deixa eu ver se tem algum, vai ver que eu perco algum diamante aqui eu já achei diamante aqui uma vez eu já perdi um diamante aqui já não tem eu só saí à toa mesmo eu já estou ficando aqui com fome mas também só falta só mais um até pra aqui Boa Boa Onde é que tem mais pedra vamos entrar com a bomba a bomba acho que aqui tem mais possibilidade de ter, né por sair daqui vai correr não, não tem só falta ver que tinha que ir lá na escada eu sei que você está aqui você está aqui em algum lugar aqui pega a mão sai daqui esse ouro é meu sai daqui esse ouro é meu ametista quebrou só mais um aqui que o meu carinho daqui a pouco já está já está cansado já estou começando a sentir essa altura que está bem cansado então vou lhe prispar e já volto ô moço o que você está fazendo aqui vou entrar lá na sala, né gostando até o sininho então galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixe muito gostei se inscreve no canal para receber todos os vídeos novos Jesus te ama ele também me ama e tchau eu vou brincar nessa piscina aqui tchau